Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar Hoje o programa é pra mim, é de meu interesse Nós vamos falar sobre coisas que interessam os geeks Você sabe o que é um geek? Sabe aquele menininho que, você imagina isso, né? Fica com um óculosinho de lente funda no computador e gosta de coisas que você não entende e tudo mais Existe um mundo geek gigante que passa pelas artes, pela ilustração, pelos filmes, desenhos, cartoons e por aí vai E tem muito crente que gosta disso tudo Eu sou um deles também, mas tem um pessoal que pensa neles e produz conteúdo voltado a esse público Daqui a pouco eu vou apresentar pra você o nosso convidado de hoje Antes eu vou pra nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André Você não é um geek não, né, Ronaldo? Um geek se define por boas notas na escola Principalmente em matemática, geometria, essas coisas Então você não tá nesse nosso mundo Essas exatas aí arrebentou Esse meio mediano aí também Mas ciências missionárias você é bom Ciências missionárias, as outras ali, mas as exatas arrebentou Seria mais ou menos o CDF da década de 90, André? Ali não, mas o geek é mais a coisa eletrônica Ele tá digital agora Mais digital o geek, né? Aí é outro negócio Outro negócio mais evoluído ainda, né? É verdade André, mas a gente gosta de tecnologia Estamos envolvidos com alta tecnologia, não é verdade? Que é a Boas Novas aí Que ao longo dos anos foi desenvolvendo E entrando e usando, né? Várias tecnologias aí na comunicação E como você sempre fala Quando inventaram um outro tipo de comunicação A Boas Novas vai estar dentro também E graças a Deus por essa visão E graças a Deus pelos nossos semeadores Inclusive, André, quero agradecer aqui O Fernando Fará Cartaz Ele que enviou sua oferta aí De 50 reais pra Boas Novas Nesse aniversário da Boas Novas E tem mais duas ofertas Só que os outros dois Eles são anônimos, né? Não se identificaram nos depósitos Que Deus abençoe esses três semeadores aí E, Fernando, a gente tá aguardando você enviar aqui Pro nosso zap ou por e-mail aí O seu endereço pra poder enviar pra você O livro da história da Boas Novas Tá bom, meu irmão? Liga pra gente E Deus te abençoe Continua em frente Vamos semear Vem semear Pastor Ronaldo, você conhece o Cross? Sim O Estevam também, ele curte o Cross, não curte? Bastante, bastante Fica no celular direto Olha, eu acho que ele é geek, hein? Ele fica muito no celular Fica jogando Pois é, Alê Quem sabe Ele gosta desse tipo de coisa O Cross é uma produção audiovisual da Rede Boas Novas De animação voltada pras crianças e talvez pré-adolescentes Nós queremos ensinar versículos-chave da Bíblia sagrada pras crianças Como a gente faz isso? Através de música, através de um enredo, de uma grande história A Boas Novas produziu um filme de animação Tim de uma hora de duração Nos quais nessa história, nesse enredo, existem dez músicas Que são tiradas de textos bíblicos e literais Como estão na Bíblia e junto com a referência Que não é uma música sobre a Bíblia É uma música da Bíblia Eu quero que você conheça o Cross, veja só Não foi pra isso que criamos a banda Fazer a diferença na vida dessa galera aí Cara, que fio na barriga Um festival é amanhã A gente tem que estar com o coração no lugar certo E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho Ele vai estar no nosso festival Tô muito preocupada, Juba O cargo tá muito estranho Não sei o que está acontecendo direito Acho melhor ir pra casa e dormir um pouco Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto Deus é o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele O amor irresistível Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba Esse é o Cross Já tá disponível em todas as plataformas digitais Gratuitamente no YouTube também Assista, coloque pro seu filho E você vai ver que ele vai adorar, vai gostar muito E eu também quero te fazer um convite No dia 4 de março A partir das 10 horas da manhã Nós vamos ter um grande culto No Centro de Convenções da Assembleia de Deus No histórico Templo da Igreja da Assembleia de Deus Do Campo de São Cristóvão 338 4 de março, às 10 horas da manhã Essa é a igreja do qual Deus confiou Serei pastor local junto com a minha família Eu convido você a estar conosco Nos cultos matutinos Nós vamos ter culto domingo de manhã, ok? E aí você vai ter escola bíblica dominical Um café da manhã Um culto abençoado E o resto de domingo Pra aproveitar a sua família 4 de março, às 10 horas da manhã Na rua Campo de São Cristóvão 338 Você é o meu convidado Eu vou pro rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Vamos falar um pouco sobre Aí sim, outra palavra Eu falei de geek no primeiro bloco Outra palavra que talvez você conheça Nerd Mas talvez você nem sabe o que é isso Necessariamente Pra falar um pouco sobre esse mundo Eu tô chamando aqui o integrante Do Cristão Geek Tô falando do Diogo Geraldo Diogo Obrigado por sua presença Gostei da camisa Obrigado Obrigado Que usa óculos O nerd é mais raiz Ele é fortão mesmo O geek é mais light Mais tranquilo Ele gosta mais de quadrinho De filme Mais da cultura O nerd tem uma especialidade Ele entende muito de computador Ou de alguma tecnologia Ou de alguma questão Assim, que seja mais do pensamento Existe na verdade Toda uma cultura mesmo Por trás disso A gente pensa que não Mas de produtos De consumo De conteúdo Voltado pro mundo Que meio que englobaram nerds E tratam como se fosse Um mundo geek Uma coisa soática Algo geek Me fala um pouquinho Até pras pessoas Que não conhecem muito Não se tem muito De fato Uma abordagem disso Dentro das igrejas O nosso público É grande igreja Mas que mundo é esse O mundo geek Hoje em dia Tá mais em voga Porque esses geeks Eles cresceram Então viraram produtores Viraram Geek não é só criancinha Molequinha Hoje em dia Por exemplo Esses filmes da Marvel Que estão aí estourando Porque todo mundo cresceu E virou o público Alvo de hoje em dia Inclusive essa camisa aqui A gente fez em cima Da marca da Marvel A gente fez uma Analogia messia Tem várias Tem um site Que eu vou mostrar daqui a pouco Tem uma que é do Que é muito geek Do Stranger Things Que bombou Não sei o que No Netflix Era Stronger Jesus Stronger Jesus Sensacional Eu vou adquirir ela No site desse Que eu vou mostrar daqui a pouco Uma coisa que eu acho interessante Ainda Somente do mundo geek É Geek Ou até o nerd Também ele dava Em pessoas que tinham em comum Gostos Sim Muito peculiares Peculiares Mas também muito reservados A um pequeno grupo Sim, sim Com o crescimento desse pessoal E eles invadindo o mundo Da tecnologia Do cinema Do cinema Dos conteúdos O que era geek E era algo restrito A um grupo de nerdzinhos E pessoas E pessoas Se tornou Abrangente Se tornou de mainstream Com certeza Não é mais uma coisa Voltada por um pequenino É um negócio gigante É um negócio gigante Essa foi a grande rotação Que teve Você falou André O pessoal cresceu E o negócio Brinca muita coisa Porque piada de nerd Piada de geek Geralmente é feita em cima De referências Que ao senso comum Ninguém está entendendo Eles estão rindo Porque é uma coisa Só do universo deles Mas é verdade isso Aqui ó Inclusive Deixa eu mostrar Algumas coisas Mas O cristão geek Então É um olhar Cristão Dessa comunidade De pessoas E como nós podemos Agregar Pessoas que temem A Jesus Ou que querem Conhecer o evangelho Mas também gostam De um mundo Porque é interessante Essa questão de Gibis Mas não é gibi Turma da Mônica São gibis assim Por exemplo Foi você que fez Sim Olha isso aqui Tem como botar Nesse aqui Isso aqui parece Turma da Mônica Para você São assim Desenhos Parece negócio De computador De guerra De não sei o que É bem peculiar É um mundo um pouco dark Às vezes Até o tipo de coisa Como é Me fala um pouquinho Dessa take Do geek cristão E englobar A gente O O canal começou O cristão geek começou Foi com o pastor Daniel Lopes Pastor Alvarez Eles observaram Que eram Pessoas que não eram Atendidas na igreja Eram atendidas Mas não De uma forma Mais intimista Não do que eles gostavam De verdade Exatamente Exatamente E eles resolveram Focar para esse pessoal Eu cheguei Logo que começou O canal Eu sou o terceiro integrante Cheguei Logo que começou E o geek Ou o nerd Ele é uma pessoa Que sofre Discriminação Duas vezes Vamos dizer assim Nós cristãos Sofremos no mundo Discriminação Então O nerd ele sofre Uma Por ser cristão Segundo por ser ainda Um nerd ainda Então a gente achou Que eram pessoas Que precisavam De uma atenção E também Queríamos virar Produtores de conteúdo Para esse tipo De gente Que não era atendida Até para causar Por exemplo Tem o nerd Tem o geek Que está no mundo Não conhece Jesus Não conhece a palavra E a gente achou Que era um meio De a gente chegar nele Aí A nossa intenção Era começar a produzir E aí Nossa primeira história Em quadrinho Que a gente está lançando O nome dela É meio complicado É Néflin Agadot Que quer dizer Lenda de gigantes Ela é baseada Em Josué 14,3 Se eu não me engano É A história de Caleb Conversando com Josué Requisitando as terras dele E assim Ele iria enfrentar Um gigante Só que a gente Trouxe uma roupagem Mais do Senhor dos Anéis Uma coisa Mais fantasiosa Mesmo Para atrair Pessoas Que não fossem Que não fossem Cristãs Né Então Nós Com essa revista Nós participamos Do Do Agora eu me fui Do evento lá De São Paulo Ah tem um monte Mas tem O do pessoal Que era ligado Fazia o negócio Do omelete Mas é Como é que é o nome? CCXP CCXP Exatamente A gente participou Desse evento Lá a gente lançou E a intenção Nossa Parece que A gente atingiu O que era o que? Pessoas do mundo Não pessoas comuns Adquirindo material Judaico cristão Né? Um material cristão Sem saber É o que normalmente Acontece com nós Ao contrário A gente A gente Vê série Vê livro Vê filme E as vezes Ali tem um conteúdo Que não bate Com a palavra de Deus As vezes não Quase sempre Então a gente Tá querendo fazer O oposto agora Que é o mundo mesmo De histórias dark Com vampiros Com o seu que Demônios Até esse visual É meio agressivo Justamente pra alcançar Essas pessoas mesmo Porque não adianta A gente vai produzir Uma coisa que só Cristão vai consumir Não Vamos produzir E alcance a todos Sensacional Começou então Como um canal de Youtube Pra falar sobre o conteúdo Uma coisa que eu vi Eu dei uma olhada No canal Achei muito interessante Vocês comentam muito Sobre o que é produzido No mundo Não sei Mas você comentar Saiu um filme da Marvel Saiu um seriado Não sei o que E vocês dão uma visão Cristã em cima Da análise daquilo Sim, com certeza A gente comenta tanto De uma forma normal Opinião sobre O que é que é O roteiro Uma análise mais técnica Mesmo E fazemos uma observação Cristã em cima daquilo Porque muitos Desses conteúdos Tem influência Negativa Tem Mas tem Muitos tem Positivo Por exemplo O super-homem É baseado em Jesus Então tipo assim Muita gente não sabe Mas dá pra fazer Uma analogia também Algumas coisas Porque foram feitas Por pessoas Que eram cristãs Na sua época E muita gente não sabe Dessas coisas A gente traz à tona Pra poder Jesus era um geek Olha Nunca me perguntei A gente também faz Hangouts Acho que é aberto Pra todo mundo participar Sim Debatem o mundo E o que há de interesse Vamos ver um pouquinho Do especial Com a participação Também do Felipe Folgozi Veja só Como a gente tem O nosso convidado hoje Felipe eu vou passar A palavra primeiro pra ele Porque houve uma Uma sincronia aí De pensamento Porque a gente já estava Fechado de falar Sobre Thor Ragnarok E Liga da Justiça E aí o Felipe Me mandou uma mensagem Falando Pô cara Tive uns insights aqui Algumas referências Meio místicas Gnósticas Que se repetem Aparece ali no Thor Ragnarok E depois aparece também Na Liga da Justiça E aí eu gostaria De começar com o Felipe Explicando pra gente Porque ele não me explicou ainda Eu estou curioso aqui Pra saber Quais são essas referências E o que que deu Esse insight aí em você Felipe Seja bem-vindo Fica à vontade aí Obrigado Primeiro boa noite Pra todo mundo aí Todos os nossos ouvintes aí A galera que está acompanhando Caetano também Boa noite Bom Eu fui na pré-estreia Na terça-feira Do Liga da Justiça Viu Aqui que eu estava falando Pega o filme Geralmente Super-herói O que vem do Marvel e tudo Começou um pouco Nas revistas Em quadrinhos Então como veio pro vídeo Também Transicionou esse público E vocês entendem Fazer as analogias bíblicas Que possam existir ali Desde o segundo Existir dentro do universo Até te explicar O evangelho que existe Nas produções de vídeos E a gente acaba aproveitando Falando desses temas mundanos e seculares Vamos dizer assim Perfeito Pra atrair muita gente Que é interessada nesses temas Mas que às vezes Acaba ouvindo a palavra de Deus Porque uma das coisas A gente pensa que Quando você Seriado Filme e tudo mais Tão bom quanto é assistir É depois você debater As teorias que existem Por trás daqui Deixa eu ir pra um rápido break E daqui a pouco eu volto Eu tô de volta aqui com o Diogo E ele junto com outros dois companheiros Dois pastores também Eles fizeram uma iniciativa De pegar o conteúdo Geek Nerd E dar um olhar cristão E iniciou o Cristão Geek Que é Que é um canal de Facebook Que produz outros conteúdos Por exemplo Tem uma caneca Que ele trouxe de presente aqui Quero te agradecer Nada Eu vou mudar Isso aqui não é geek Isso aqui não é geek Isso aqui é geek É por aí É isso né Isso exato E eu ganhei uma camisa também Ele me deu aqui as opções Deixa eu pegar aqui a camisa Tem chaveiro e tudo mais E tudo é referente A coisa que Do universo Esse aqui por exemplo Olha que mesmo legal É Jesus no trono né Né Exatamente Aí tá escrito Um trono Um trono para governar todos E aí faz uma referência Ao Game of Thrones Game of Thrones Que é uma coisa que O mundo gosta mais de debater Do que necessariamente assistir Quando acaba O pessoal fica fazendo teorias De quem é quem Quem matou quem E pra onde todo mundo vai E isso de certa forma Se aproxima das pessoas Sim É aquilo que eu falo Eu vou chegar e falar É Jesus te ama Se você não se arrepender Vai pro inferno Não Mas tu começa a falar Sobre Ragnarok Tu começa a falar sobre Enfim O mundo Os Starks Aí o cara abre o coração E você vai debatendo com o cara Daqui a pouco gostei desse cara Aí tu Já aconteceu bastante Por exemplo As camisas Nós fazemos hangouts E sobre o tema Que a gente tá conversando A gente faz uma camisa Às vezes é um desenho Às vezes é uma coisa mais de design Se transforma numa camisa E já tem muita gente usando E as pessoas são paradas na rua E falam Mas isso aí Isso não é game Ou game of the world Mas tá estranho Quem é esse cara E aí começa É um motivo para evangelização É uma desculpa A gente faz com que não seja a gente Ter que Ah vem cá Vem ouvir de Jesus Mais uma vez Pelo amor Não Cria um interesse na pessoa E a pessoa vem até a gente Perguntar E aí E aí fluindo de uma forma mais natural Foi a Você falou A iniciativa É a nossa Existe a iniciativa Vingadores Né Essa é a iniciativa Cristal Geek Fora isso O que que você Hoje eu foco muito de produção Eu vi que tem a revista Certo Ela vai ter algum tipo De periodicidade André Esse foi o primeiro Vamos ver Esses são três volumes Essa é a primeira A gente fez um Funcionou isso aí Através de um crowdfunding Uma vaquinha online Que legal Mas não era uma vaquinha As pessoas compraram a revista Antecipadamente Entendi Uma venda antecipada Exato E isso é revetido Para fazer a produção Isso aqui é caro Sim Eu estou segurando aqui Eu falei para ele Assim Fora a ilustração Que é um Parabéns Um grande profissional Isso aqui é um trabalho Caríssimo de se fazer Eu sei disso porque Você viu A gente Tá aí Tá aparecendo na tela Algumas ilustrações Melhor para você ver A gente trabalha com produção aqui São produções que levam tempo De desenhar De desenvolver Fazer roteiro E tudo mais Fora a própria impressão Do material que eu estou segurando na mão Você está vendo algumas cenas Do Nefilim e Agadote Não é isso? Isso Que é o que eleva O caçador de gigantes É sensacional Eu acho que o pessoal Que está assistindo Que gosta de ser crente Vai se amarrar Onde é que está isso Onde é que é consigo E tal Hoje Como é que você Mantém contato com essa comunidade Tem um site específico Uma rede social Temos o nosso site O cristãogeek.com E lá as pessoas Conseguem adquirir as camisas Ou a revista Ou qualquer material Que a gente venha lançar E a gente é muito ativo também No YouTube E no Facebook Nós somos muito ativos também É fácil de achar Só botar o nosso nome Ou você vai parar No nosso site Ou nas nossas redes sociais Uma coisa que eu achei legal Essa questão do crowdfunding De ser algo colaborativo Talvez você está assistindo Do outro lado E você também se Denomina geek Ou nerd Ou gosta desse mundo E acha que tem alguma coisa Que é eficaz E produtiva Que tem a ver com isso E também com o reino de Deus E tem contato com eles Eu acho que isso é legal É um imã É um imã bacana De gente que tem ideias E tudo E quer fazer alguma coisa Nesse meio deles Que gosta Que se aproxima Isso é sensacional Depois que eu me converti Eu fiquei muito tempo Querendo usar O talento que Deus me deu Com desenho Na área E levou 13 anos Para um dia Papai do céu Abrir uma porta Para eu poder Achar Um meio de veicular É assim Mas você sempre foi Ilustrador Sempre fui Profissional Trabalhou com isso Para publicidade A vida inteira Então deve ser Hoje você olha Não, eu fico muito feliz Fico muito feliz É uma realização pessoal Você pega e pega assim Poxa, que legal É bem bacana Cada traça É o que Não é Um job É o meu Que eu coloquei para fora Ao contrário Isso é muito É muito mais suado E é que nem o trabalho Para Jesus Ele Ele Te custa algo Foi custoso fazer Não foi fácil Mas foi com toda A felicidade E o vigor Que havia no meu coração Naquele tempo E o Cristão Geek Vai fazer outras coisas Mais tem planejamentos Enfim Mais conteúdos próprios No momento A gente está focado Em criação de histórias Em quadrinhos De outros títulos Essa é a série Néflin e Agadot Lenda de Gigantes E haverá outros títulos Que falam da atualidade Quadrinhos Do nosso tempo atual E todas elas Nesse sentido De fazer um crowdfunding Uma venda antecipada Para se criar Que eu acho legal A gente usar esse espaço Aqui de televisão Sim Eu participo desse negócio De crowdfunding Com outras pessoas Tem pelo menos Uns 5 ou 6 projetos Que eu participo De tanto que eu gosto Entendi Mas nenhum brasileiro Por isso Agora me aproximou Acho que a gente tem Que estimular mesmo A criatividade A produção De conteúdo bom Para nós Para os cristãos Mas eu ajudo muito Por quê? Mas não só porque Eu quero ver Porque eu gosto mesmo Do produto Porque toda vez Que você ajuda Aí manda um exemplar Tem toda essa questão No crowdfunding E tudo mais Então se você quiser Vai em cristãoguique.com .com .com Para você entender Todos os braços Que eles trabalham De hangouts De conteúdo De Youtube De produção De conteúdo próprio E se você gosta disso Vai lá E manda uma mensagem Que eu acho que vocês Podem entregar Eles que são um imã Talvez As primeiras pessoas A fazerem isso no Brasil Jogão Obrigado pela camisa Obrigado pela caneca Obrigado pelo Revista Eu vou te dar um copo de água Aqui Eu agradeço Para dar um copo de água Para um profeta Você vai ter ganhadão no céu Tá bom Recebe Obrigado Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau, tchau